O árbitro que vai apitar o Clássico Esporte Náutico vai ser sorteado hoje às 4 da tarde na Federação. Os candidatos ali para o torteio são Nielson Nogueira e Gleidson Leite. Quem não vai jogar o Clássico e nem mais esse estadual é o atacante Rogério. Você viu ontem aqui, ele teve uma lesão grave no joelho, foi reavaliado e vai passar mais tempo afastado do que estava previsto. Rodrigo Raposo acompanhou o treino do Náutico e conta as novidades pra gente. O que mais chamou a atenção no treinamento de hoje cedo aqui no CT da Guabiraba foi o novo uniforme de treinos do time do Náutico, todo azul, bem diferente do tradicional. O técnico Valdemar Lemos comandou uma atividade com bola e tudo leva a crer que Siloé deve ser o substituto de Rogério no Clássico do próximo domingo na Ilha do Retiro contra a equipe do esporte. Por falar em Rogério, o atacante que ontem passou por exames numa clínica no Recife, hoje foi reavaliado e olha, ao invés de uma terá que passar por duas cirurgias no joelho direito. Ele rompeu dois ligamentos, a primeira cirurgia está marcada pra próxima terça-feira e a segunda e definitiva pra quatro semanas depois. E aí a previsão de volta agora não é mais de seis meses, esse prazo agora será esticado, Rogério pode ficar até sete ou oito meses longe do futebol. Rodrigo Raposo para o Globo Esporte.